Bom, tem aqueles homens que ajudam o caso em todas as tarefas e para ele acha que está tudo bem, ele acha que é isso que deve ser, eu também concordo, acho que deve ser assim. Porque a partir do momento que você mora em um local, divide ele com outra pessoa, nada mais justo que ambos façam as tarefas da casa para que fique em um lugar bacana, bom para todos. E não se vanglorie por isso, né? Se precisar, mas tudo bem, a edição corta. Tem aqueles caras que não fazem absolutamente nada em casa e, cara, está muito errado. Se você mora em um local, divide com qualquer pessoa, é mais do que sua obrigação dividir as tarefas da casa também, para que a casa fique ok, tudo em ordem e que não sobrecarregue a outra pessoa. E também tem aqueles homens que ajudam, assim, mas de uma forma, como pode-se dizer, biscoiteira. Vou explicar. Aquele cara, por exemplo, ele faz uma janta à noite. Cara, parece que ele ganhou um nobre, que ele descobriu a cura do câncer, que pede biscoito. E não, é só uma janta. A sua mulher provavelmente faz isso a vida inteira. Almoço, janta, café da manhã, café da tarde, para todo mundo. Bom, pessoas, hoje eu vou fazer moela. A moela já está aqui dando uma fritadinha. Eu limpei, lavei ela, moela de frango, tá? E coloquei um pouquinho de óleo e eu vou deixar ela dar uma dourada. Eu, particularmente, adoro moela. Todo mundo aqui em casa gosta, mas eu acho que, por ser um miúdo, é um tipo de carne um pouco injustiçada. Mas ela fica maravilhosa, gente. Eu acho super saboroso. Tá? Não é uma carne gordurosa. Então, eu acho que é uma boa opção aí. Se você gosta de moela, me conta aí embaixo. Eu vou picar as coisas na mão, depois que ela dourar um pouquinho e colocar aqui. Eu não vou usar a tábua hoje, porque eu estou com um pouco de pressa. Mas, claro, se você não tem muita experiência com a cozinha, pelo amor de Deus, meu povo, põe numa tábua, pica certinho, para não cortar os dedinhos. Combinado? Então, vamos lá. Eu vou deixar dourar um pouquinho isso aqui e depois eu vou colocando os temperos. Vamos falar de casais, independente do gênero. Hoje em dia, praticamente todo mundo trabalha fora, ou trabalha em casa, mas todos trabalham. E não é justo. A pessoa fala, ah, mas eu trabalho fora o dia todo, ela fica em casa, ou ele. Então, ele tem que cuidar da casa, porque eu chego muito cansado. Não. Não tem, não. Porque trabalhar em casa também é um trabalho. Aliás, é um baita trabalho quem trabalha cuidando da casa. Você tem que lavar, passar. Passar não, ninguém mais passa, mas espero. Mas você tem que lavar, você tem que cozinhar. Cuidar da casa, varrer, passar pano, limpar, deixar ok. E é um trabalhão, cara. Se tiver filhos ainda, aí é um trabalho muito maior. Então, não vem falar que, ah, eu trabalho e ela não trabalha. Não, trabalha. Trabalha, talvez, até mais. Depois que ela já fritou um pouco, eu vou acrescentar cebola. Como vai na pressão, não tem a necessidade de você picar nada muito pequenininho. Porque tudo isso vai derreter e vai sumir no final do processo, né? Porque a gente vai colocar a pressão na panela. Eu vou pôr um pouco mais de cebola. Eu acho que o segredo é você deixar ela dourar bem, tá? Dar uma boa fritada com os temperos, fazer uma crostinha no fundo da panela. Porque depois, na hora que você for acrescentar a água para cozinhar na pressão, aquilo vai descolar e ela vai ficar mais moreninha. Porque eu acho meio esquisito assim. A moela fica gostosa de qualquer jeito, mas com aspecto branquelo, eu não gosto. Aí agora eu vou picar o alho. Vou usar um pouco de páprica picante. Aí você tempera conforme você quiser. Os temperos secos, né? Açafrão. O meu colorau acabou, por isso depois eu vou colocar um pouquinho de massa de tomate, mas eu prefiro o colorau chimichurri. Eu coloco um pouco de shoyu. O sal bem pouco, porque a gente já colocou shoyu, no caso, né? Aí se você não colocar o shoyu, você coloca um pouco mais de sal. Eu coloco mostarda também para temperar. A salsinha e a cebolinha eu vou colocar no final do processo. A hora que eu já abri depois de cozinhar na pressão. Porque senão ela vai desmanchar e eu acho bonitinho o verdinho aparecendo. Isso serve para todos, tá? Pai que mora com filho, com filha, mãe com filhos, com filhas, com sobrinhos, com tios, com os avós, independente. Se você divide sua casa com alguém, a obrigação é de todos de ajudarem nas tarefas. Tá vendo, ó, que já começou a dar uma grudada? Então agora é a hora de colocar a água. Eu coloquei um pouquinho de molho de tomate aqui, tá? E agora eu vou colocar um pouco de água. Aí você coloca na pressão e deixa por volta de uns 20, 25 minutos. Na sociedade ainda se tem essa visão que esse é um trabalho da mulher, que isso depende, isso fica com a mulher, é um trabalho de mulher que as mulheres que devem fazer. Isso vem desde sempre, mas não, não é e não deve ser. A gente tem que dividir as tarefas, tem que ajudar, ajudar não. Participar é dividir mesmo, fazer parte daquele local e fazer parte de um local é estar presente e ativo nele o tempo todo, em tudo. A gente tem que dividir as tarefas, tem que dividir as tarefas, tem que dividir as tarefas. A gente tem que dividir as tarefas, tem que dividir as tarefas, tem que dividir as tarefas.